Fala galera, beleza? Hoje eu estou trazendo aqui o meu vídeo número 100 do meu canal e nesse vídeo eu queria estar mostrando aqui um pouquinho do meu setup no local que eu gravo aqui e postar algumas configurações e mostrar também em vídeo os meus equipamentos de gravação aqui para vocês, certo? Então vamos começar aqui, primeiro eu vou mostrar o meu PC, então vamos começar de cima para baixo, então vocês estão vendo aqui o meu monitor, na verdade ele é uma televisão de 32 polegadas de LED Full HD da Philips e é uma televisão que eu utilizo como monitor, vocês estão vendo aqui proporcionalmente ao tamanho do gabinete, ela é bem grande, mas eu já me acostumei com ela, a princípio eu tive alguns problemas por ela ser muito grande, mas já me acostumei, já me adaptei e agora está tranquilo, certo? É uma televisão bem bacana e a resolução dela é Full HD, eu posso jogar todos os jogos em Full HD, ela é tranquila, bem boa mesmo, certo? Vocês estão vendo aqui de fundo o meu canal aqui, bom, esse daqui é o meu computador, vou começar falando aqui as configurações externas dele, O gabinete é um Cooler Master Elite 430, ele é um gabinete bem simples, um dos mais baratos aí do mercado, nesse porte de gabinete, tamanho médio, e olha só, ele tem uma lateral de acrílico, deixa eu abrir aqui para vocês, como eu sou bonzinho, já deixei aqui até aberto para tirar essa tampa, Só um pouquinho, vou deixar a câmera aqui no tripé, para não fazer besteira, e vamos lá, beleza, então só para mostrar aqui mais detalhadamente para vocês, então é o seguinte, essa daqui é a minha placa de vídeo, é uma GTX 560 Ti, da MSI, modelo Trimfrozer 3, ela tem dois coolers, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, Mas enfim, olha lá, tem dois coolers, ela é bem fria essa placa, né? E também ela já vem over colocada de fábrica, ela já é um pouquinho mais forte que as GTX 560 Ti comum, né? Bom, o que mais? Esse cooler gigantesco aqui que vocês estão vendo é o cooler do processador, ele é um Corsair A50, que tem um fã aqui de 120mm, É um cooler muito bom, um ótimo custo-benefício, ele não tem o preço elevado, um preço bem acessível, e vai deixar o teu processador bem friozinho aí, quem quiser, quem tiver com problema de temperatura, né? Olha só, aquela lá atrás da minha placa-mãe, ela é bem simples, não tem muito o que mostrar, porque nem dá para ver, mas ela é uma Asrock N68FX, eu acho, se não me engano, e é uma das placas-mães mais baratas que tem aí para processador AMD, meu processador, não sei se já falei, mas é um AMD FX6100, um Bulldozer, de 6 núcleos, apesar de ser 6 núcleos, ele não é tão bom quanto deveria ser, mas enfim, né? O que mais? Não tenho nada a reclamar por enquanto dele, né? Está quebrando o galho tranquilamente. Esse daqui atrás é um cooler de 120mm da Cooler Master, né? Com LED azul, aquele ali de cima também. Aqui tem outro, mas ele não está ligado, ele está desligado, por problema de fiação aqui. Aqui embaixo eu também utilizava um cooler de 120mm, que a propósito está aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele está aqui, eu desliguei ele, ó. Ele estava ali embaixo, mas eu tirei porque ele faz muita sujeira no gabinete. Se você deixar ali, jogando ar de fora para dentro, ele faz muita sujeira. Ele suga tudo que é sujeira externa e joga para dentro do gabinete. Quando você vai abrir, só falta ter rato lá dentro. É complicado isso. Então eu preferi deixar sem, até porque eu não estou com tanto problema de aquecimento no PC. Então, fica melhor assim, certo? Essa daqui é a minha fonte de alimentação. Ela é uma Raidmax 600W, modelo AF ali. Uma marca não tão conhecida assim, mas é uma fonte muito boa. Até hoje aí não me deu problema nenhum. Ela tem ali um selo de 80 Plus Bronze, não sei se vocês estão vendo, que ela garante aí até 80% de eficiência da fonte em potência máxima. E o que mais que eu posso mostrar? Ah, então, essa fonte é muito boa, né? Ela aguenta até uma GTX 580, que é uma placa que consome um pouco mais. O meu HD aqui, não sei se vai dar para ver, é um Cia Gate de 500GB. Está faltando espaço? Está um pouquinho, mas por enquanto não é minha prioridade investir nisso. Aqui, essas aqui são algumas travas, né? Para colocar o leitor de DVD, prender HD. Aqui na frente está um cooler de 120 também, que está desligado. Também tem LED azul. Esses coolers, eles estão desligados por falta de... Por falta de... Como que se diz? Por preguiça mesmo. Preguiça de abrir o gabinete e arrumar. Olha a fiarada toda que está lá atrás, ó. Isso aí é tudo vagabundagem minha. Preguiça de abrir e arrumar tudo isso. É muita coisa. Mas enfim, vou tirar um dia aí só para limpar esse gabinete, que está bem sujinho. Está precisando de uma limpeza, certo? Bom, aqui na frente é um leitor de DVD comum, né? Não tem mais muito o que mostrar. Aqui, ali é o meu modem, meu roteador wireless. Outra coisa interessante, que eu acho que nunca mostrei para vocês, né? Esse daqui é a minha centralzinha do meu headset, do Turtle Beach PX21. Estou gravando o áudio com ele agora, mas eu vou tirar aqui para vocês verem. E olha só, esse daqui é o Turtle Beach PX21 que eu gravo. Aqui eu deixo uma espuminha na ponta para abafar um pouquinho o som, para não ficar muito estourado. E basicamente isso, olha o tamanho do microfone do headset. Então deixa eu voltar aqui para não ficar tão baixo o som. O que mais que falta eu mostrar para vocês? Bom, o meu teclado, ele é um teclado da A4Tec, o modelo dele é o KD600L Backlight Keyboard. Então, é um teclado basicamente comum, né? Ele tem algumas teclas multimídia aqui na lateral. Aqui também ele tem algumas teclas multimídia. Fora isso, não tem nada de anormal, não. E também aqui a luz, né? Que você liga e desliga. Tem uma luz azul. Não sei se dá para ver, deixa eu fechar um pouco a cortina aqui que vai dar para ver melhor. Olha só, um teclado bem bonito, bem básico, né? E ele tem aquela função Ghost, que serve para você apertar várias teclas ao mesmo tempo e não travar, sabe? Então, ele é um teclado bom para quem joga, mas não é o ideal, né? Até porque é um teclado bem barato e não precisa mais do que isso, na minha opinião. Certo? Bom, o que mais? Aqui tem o meu mousepad, é um mousepad bem simples da Everglide, modelo Titan. Ele é um mousepad liso, né? Ele é bem espesso, bem grosso. Eu já tenho ele faz uns seis meses, mais ou menos, ele já está começando a descascar aqui. Mas, enfim, está bem sujo também, mas é um mousepad bem bom aí. Bem grande também. E está dando conta do recado até hoje. O que mais? Por último aqui, eu tenho que mostrar também o meu mouse, que eu tanto uso. Esse mouse gigante aqui que eu uso. Mas eu já estou acostumado com ele. Então, é o seguinte, ele é um mouse picho, modelo MLG235. Ele é um mouse a laser, como vocês estão vendo aqui. Sensor a laser de 3200 dpi. Essa marca não é muito conhecida, principalmente para mouse, mas esse aqui é um mouse bem bacana. Para quem gosta de mouse grande, é uma ótima escolha. E olha só, ele aqui tem um sensor de dpi que você pode mudar. Ele muda a coloração, dependendo em qual dpi que você usa. Eu sempre uso no dpi mais alto, que eu sou acostumado com maior sensibilidade no mouse. O que mais? Aqui tem algumas teclas macro, que você pode programar elas, para executar qualquer função que você queira. Aqui tem uma luzinha que fica mudando de cor sozinha. E o que mais? Ah, aqui embaixo também tem, deixa eu ver se eu vou conseguir tirar. Ele é um ajuste de peso do mouse. Olha só, tem esses chumbinhos aqui, que você pode tirar ou colocar. Mas esse daqui é mais para quem mexe com edição mesmo. Quem é... Quem mexe mais com edição, que precisa ter um maior controle no mouse e tal. Eu deixo sempre todos os pesos ali, deixo o mouse mais pesado, porque eu já estou mais acostumado assim, certo? Bom, o que mais que eu tenho para mostrar para vocês? As caixinhas de som aqui, que é desse subwoofer aqui, bem pequenininho que eu tenho. Mas já faz um som legal, quando eu quero escutar alguma música, alguma coisa assim, eu utilizo ele. Bom, e basicamente é isso, pessoal. É nesse local aqui que eu gravo as minhas gameplays, né? Então, como vocês podem ver aqui de outro ângulo, é basicamente aqui que eu fico gravando os vídeos para vocês, sentado nessa poltrona aqui. Essa aqui é a lateral do gabinete que eu tirei. Ali um ventilador, uma impressora. E basicamente é isso. Aqui algumas caixas da placa de vídeo, do Turtle Beat, aqui do mousepad, também do processador aqui. Ah, também olha só isso daqui, que não sei se vocês já viram num vídeo anterior meu. É a caixinha do Diablo 3, né? Bem bacana também. Mas, enfim, isso daqui foi um extra. Não tinha nada que mostrar essas coisas aradas. Ali fica o meu notebook, que geralmente eu coloco ele aqui nessa parte, principalmente quando eu estou fazendo live stream. Ele me ajuda muito a deixar eu ficar observando os comentários enquanto eu jogo. Eu deixo o notebook ligado de um lado e jogando aqui nessa tela, né? Porque eu não tenho dois monitores para acompanhar. E basicamente é isso. Não tem muito mais o que mostrar. Esse daqui é o meu setup. Qualquer dúvida, vocês escrevam nos comentários. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo aí pelo apoio de todo mundo. Como eu já falei, né? Esse daqui é o meu vídeo número 100. Eu quis fazer uma coisa diferente. Quis mostrar aqui detalhes técnicos do meu local de gravação. E é basicamente isso. Muito obrigado de novo a todos que me acompanham, que assistem meus vídeos, que deixam like, comentário, etc, etc. Vou ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem diferente. Desculpem pela qualidade do vídeo. Infelizmente eu não tenho uma câmera melhor para gravar. Mas eu acho que dá para vocês verem aí boa parte das coisas que eu mostrei. E era isso, beleza? Muito obrigado. Continuem acompanhando o meu trabalho. Já falei muito obrigado umas três vezes. Mas enfim, muito obrigado pela décima vez. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu e fui! E é isso, pessoal.